Em primeiro lugar, salve Brasil! Muitos parabéns ao Ramon, primeira prestação dele no Mister Olimpia, segunda prova como pró, quinto lugar no Clássico Fisico Mister Olimpia. Uma prestação espetacular, vou então enumerar porquê ele não conseguiu uma classificação melhor que o quinto lugar, que já é espetacular para a primeira competição. Então é isso. Em primeiro lugar, ele foi fazer logo a primeira ronda ao lado do Sibum. Deu para ver claramente o Ramon ter uma genética diferenciada. O que é que fez ele não ter subido aqui uns lugares? Primeira prova, ainda não era conhecido dos júris. Em segundo lugar, a parte do controle do vácuo. O Sibum faz isso como se não fosse nada. O Ramon, notava-se que havia ali um bocado de ansiedade, relaxou um bocado. Em vez de fazer o vácuo, contraiu o abdominal. A nível de massa muscular, brutal. Não há nenhum aqui na classe que se compara a ele. Perdoem-me, Sibum Lovers, mas o Ramon tem uma genética de outro nível. Brasil! Em comparação com o Sibum, onde é que o Sibum, as pernas do Ramon têm que aumentar o nível de detalhe e mesmo de volume para superar o Sibum. E depois, o condicionamento do Sibum. O Sibum estava na qualidade, sequíssimo. Enquanto que o Ramon estava numa forma espetacular, mas não estava no nível de detalhamento do Sibum. O Sibum tem... Parecia quase que não tinha massa gorda. Enquanto que o Ramon, ali os braços... A nível de costas, para mim, eu acho que o Ramon ganhou. Mas ali aquele detalhe do ombro e peito do Sibum dá-lhe aquela vantagem. Mas prova espetacular. Quinto lugar, provavelmente, merecia até um lugar acima. Porque, então, penso que é alemão. Não está ao nível dele. E... Recenhar, porque para o próximo ano, ele vai trazer uma condição ainda melhor. E penso que vai ser... O duelo vai ser Sibum, Ramon. Porque está a um nível mesmo top, top. Genética do outro mundo. Salvei Ramon! Parabéns! A representar o Brasil. Fiquei muito orgulhoso. Propos aqui de Portugal. Estamos juntos!